Bom dia! Estamos ao vivo, agora quase nove e meia, e eu me propus, né, estar aqui todos os dias aí nesse mês de janeiro, fazendo essa live rapidinha, pra falar sobre todas as vertentes aí que podem envolver o parto, pós-parto, amamentação, tudo que pode acontecer, e me perdoem que de manhã eu fico meio com sono assim, mas faz parte. Tá, então eu vou começar, eu postei ontem a minha oração do trabalho de parto, que eu fiz, né, na gestação da Dulce, ai meu Deus, eu coloquei um efeito aqui, que eu fiz na gestação da Dulce. Não quero outra vez me desesperar diante da dor de dormir, seja minha coragem e meu abrigo, seja minha âncora, espero ter comigo o abraço de Maria e o suave cuidado dos anjos, quero ter comigo o seu perfume, seu abraço e cuidado, não quero estar no comando, não quero controlar o dia e nem a hora, pois só tu sabes, desejo estar serena, abandonada aos seus pés, desejo morrer para viver. Então, essa foi a oração, né, que eu fiz algum dia, que eu não lembro, deixa eu tirar aqui, que eu não lembro quando que eu fiz essa oração, mas eu escrevi ela. E eu estava lendo o livro A Sabedoria da Cruz, do Francisco Faust, que é um livro, assim, do padre, ele é um padre, né, que é um livro maravilhoso, eu, toda gestante deveria ler ele, e eu estava de 19 semanas, foi dia 31 de março de 2020. Olha só, minha Dulce já está aqui com quatro meses. E olhando para essa oração, eu vejo que Deus ouviu, né, a minha oração. Eu não estava, eu olhei, eu estava fazendo essa logoterapia, né, de escrita, que ajuda muito, é uma dica que eu dou, um conselho que eu dou para qualquer pessoa que esteja com algum problema, que esteja ansiosa com alguma coisa, é fazer isso, né, escrever o que sente, escrever seus medos, escrever as suas expectativas, porque quando a gente escreve, tem até uma pesquisa que diz, né, quando a gente escreve as coisas, as chances das coisas acontecerem aumentam na nossa vida, quando a gente escreve, porque é como se a gente se comprometesse mais com aquilo, porque escrevemos, então faz muita diferença. E essa parte aqui, eu não lembro, essa primeira parte, eu não lembro se fui eu que escrevi, ou se é do livro do Francisco Fausto, A Sabedoria da Cruz, que é, Jesus, meu amado, me ensine a sofrer. A dor faz parte do terreno de Deus, que eu possa me abandonar em meu trabalho de parto, em nosso parto, e oferecer toda a dor ao Senhor. Não negar essa dor que traz a vida, mas sim me ofertar completamente para que a nova vida possa nascer. Essa aqui foi eu que fiz também. Hum, isso aí não ia estar no livro. Mas, pensando assim, eu tinha muito medo de ser engolida pela dor, como aconteceu no meu primeiro parto, que foi desnecessariamente induzido às 41 semanas. Oi, Juliana, tudo bem? Que foi desnecessariamente induzido às 41 semanas, né? Como eu sempre falo. Então, a dor de um parto induzido é muito maior do que a dor de um parto natural. Então, eu tinha medo que no meu parto eu não aguentasse a dor, porque... Não que eu não aguentasse, mas que eu não soubesse lidar ali, e que... Como se eu fosse pedir para desistir. Então... Deixa eu ver se eu consigo fixar um comentário aqui. Eu preciso aprender a colocar o tema do vídeo, mas eu não sei ainda. Tá, depois eu vejo. E aí eu fazia essa oração, né? Para que eu pudesse entregar toda a minha dor ao Senhor, né? Que eu pudesse oferecer a Deus o meu sofrimento. E foi exatamente isso que aconteceu no meu parto. Exatamente isso. Eu vivi tudo que eu escrevi, eu vivi no meu parto. Tudo. Foi incrível. E eu consegui ofertar as minhas dores ali ao Senhor. Eu consegui não perder o controle da dor através da respiração. Inspirando e expirando. Fazendo a respiração diafragmática. Eu consegui... Realmente viver da forma que eu queria. Porque eu me preparei. Sabe? Eu me preparei. E fala-se muito aí... Não, vamos nos preparar para um parto real. Porque pode acontecer muitas coisas. Porque não adianta ficar romantizando o parto. Não adianta ficar... Não sei o que. Porque você não é fulano. É óbvio que não. A gente precisa ter uma alma forte. Uma alma preparada. O que é a alma? A alma são as nossas emoções. Os nossos sentimentos. São as nossas expectativas. E está muito ligado ao cérebro. Porque o cérebro envia os hormônios. Então, pensando nisso, a gente precisa respirar e decidir que vai dar tudo certo. Porque logo o seu cérebro vai enviar os hormônios. É igual quando a gente está muito estressado. O cérebro envia cortisol, hormônio do estresse. E por isso que eu digo que a gente precisa pedir para Deus e se preparar. É claro que muitas coisas podem acontecer no parto, numa gravidez. E tudo foge. Nada está no nosso controle. Mas a gente pode sim se preparar, escrever, pedir para Deus, ter fé. Falar, Senhor, olha aqui. O meu desejo é esse. Se o Senhor, se for da Tua vontade que eu viva isso, me ajuda. Eu estou disposta a viver o que o Senhor quer que eu viva. Isso já, assim, muda tudo. Porque você não vai entregar o seu parto nas mãos de ninguém. Não vai entregar o seu parto na mão. Não vai entregar a confiança do seu parto na mão dos outros. Sendo que é só Deus que sabe da Tua história. E só Ele que tem os planos para a vida, para a nossa vida, né? Então, por isso que eu digo que é muito importante essa questão da alma, das emoções, dos sentimentos. De realmente fortalecer a nossa alma em Deus. Fortalecer. E eu queria falar hoje um pouco também sobre amamentação. Que eu fiz um videozinho ontem falando algumas coisas. Mas, assim, o que eu vou falar aqui não se encontra em qualquer lugar. Não se encontra em qualquer lugar. Porque alguns grupos de amamentação, assim, fala-se mais na fisiologia. Assim, produzir o leite, pega a correta. Ou meios de aliviar ali uma mama que está empedrada. Meios de ajudar o bebê a mamar mais, mais eficaz. Bebê a mamar mais tempo. Tipo, questões do bebê que não ganha peso. Do bebê que talvez esteja perdendo peso por algum motivo. Então, fala-se muito nisso. E a gente esquece de olhar para o... Assim, basicamente para o principal. Vamos pensar. Para a mãe produzir o leite, ele precisa do hormônio prolactina. E quem envia esse hormônio prolactina? O cérebro, né? Quando tem ali. A mulher já está produzindo o... Nossa, eu esqueci a palavra agora. Aquele primeiro leite, que eu esqueci o nome dele agora. Se você lembra aí, escreve aqui. E depois vem a pojadura, que ali vem aquela bomba de ostocina e de prolactina. Que faz com que a mulher produza o leite ali, que o leite desça. E não tem padrão para isso. Pode demorar três dias, um dia, sabe? Uma das coisas que eu escrevi é que a gente precisa esquecer esses padrões. Não adianta ficar... Nossa, já passou nove minutos, eu fico impressionada. Como passa rápido quando eu estou falando aqui. A gente precisa esquecer esses padrões que a literatura coloca. Assim, é uma base, mas a gente precisa entender que as pessoas são diferentes. As pessoas não são todo mundo igual no planeta Terra. Então, os bebês não serão todos iguais. Não é todo bebê que vai ficar 20 minutos mamando. Não é todo bebê que vai ficar 10 minutos mamando. E aí vai vir um profissional e vai falar Ai, a mamada desse bebê não está sendo eficaz. Porque ele não está mamando 20 minutos, tá? Você resolve isso aí, porque não está certo. Pensa, isso já está prejudicando tudo. Aquela mãe, ela só quer um pouco de apoio. Ela só quer ouvir. Não, está ótimo. Continua, vai dar tudo certo. Continua oferecendo peito. Ele está ganhando peso. Ele não está perdendo peso. Por mais que ele seja um bebê que talvez não se enquadre no padrão de peso. Está tudo bem. Não precisa dar fórmula para o seu bebê. Porque se você dá fórmula sem a real necessidade, aí que o seu peito vai parar de produzir leite. Porque o leite precisa ser estimulado. O peito precisa ser estimulado ali para acontecer a produção. Então, não adianta ficar focando nesses padrões como se o seu bebê fosse se enquadrando naquela literatura. Nós somos pessoas únicas e diferentes. Então, as necessidades serão diferentes. Sabe? E tem muitas questões envolvidas aí. Como também pode ter uma língua presa. Pode ter várias coisas. O meu bebê, ela nasceu com a língua presa. E ela fazia mamadas bem curtinhas. Ela não conseguia mamar muito tempo. E para mim estava tudo bem. Porque ela estava engordando. Ela estava ganhando peso. Só que eu percebi que tinha alguma coisa diferente. Porque ela fazia uns barulhinhos. Tipo, quando ela estava amando. Tipo, assim. Não é interessante que tenha barulhinho. Porque quando o bebê faz a pega de peixinho, que a boquinha fica assim, ó. Faz a pega de caboquinha certinha. Que não fica nenhuma covinha no rosto. Não vai ter barulho. Normalmente. Mas se tiver também. E o bebê estiver bem ganhando peso. Não tem problema. E aí eu percebi isso da minha bebê. E eu fui. Fiz o procedimento para soltar a língua dela presa. Mas a Dulce, ela também tem uma mania. Que ela... Se ela estiver meio estressada. Estiver com fome. Ela não mama comigo sentada. Eu tenho que ficar em pé. Para ela mamar em pé. Ela gosta de mamar em pé. Eu não sei se por causa... Porque o leite consegue descer melhor. Mas ela gosta de mamar sim. Então eu identifiquei a minha realidade. A minha necessidade do meu bebê. Tem alguma literatura falando que o bebê só vai querer mamar em pé? Que o bebê só vai querer mamar deitado? Que o bebê só vai querer mamar sentado? Que o bebê só vai querer mamar numa posição diferente? Não tem. Então a mãe precisa ali observar a necessidade do bebê dela. E não se comparar com os outros. Não se comparar com a literatura. Entendeu? E aí dá tudo certo. Porque a gente precisa partir do pressuposto que toda mulher está completamente capacitada para nutrir o seu bebê. Toda mulher gestar o seu bebê, dar a luz do seu bebê, amamentar o seu bebê, educar. Porque isso é dom, um dom que Deus nos dá. Sabe? A gente não precisa fazer nada ali para produzir o leite. Uma coisa que pode influenciar nessa história de pouco leite é a alimentação da mãe com pouca proteína. É muito estresse. E eu vou focar nessa parte porque as nossas emoções estão diretamente relacionadas com a produção de leite. A mulher que às vezes passa um estresse muito grande, o leite dela ali vai ser atingido. Porque todos aqueles hormônios que ela está liberando vão ali para o leite e vão bloquear a prolactina, que é o que ajuda na produção do leite. Entendeu? Então, precisa cuidar das emoções. Não pode ficar estressada. Não pode ficar duvidando que o seu leite está sendo suficiente. Só porque o bebê está chorando, o bebê vai chorar mesmo. Alguns bebês choram muito. E tem um grau de normalidade aí, um grau que não é normal. Mas, bebês, de um modo geral, eles choram. De um modo geral, essa é a forma de comunicação deles. Eles choram. E o estado do bebê também pode ser influenciado pelo parto, pela gestação. Como que essa mãe viveu essa gestação também vai influenciar a hora do parto. Mas aí, voltando nessa parte das emoções, que ninguém fala nisso, sabe? Eu não vejo as pessoas falando. Eu vejo as pessoas focando muito na fisiologia. Ah, porque produz leite, pega assim, pega assim, faz o shake, não sei o quê. Para o peito, né? O ordem de alívio. Mas a gente esquece que quando a gente amamenta, a gente está transmitindo a nossa alma para o bebê. As nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso estado de espírito. Porque se você está nervoso, ansioso, irritado, você vai transmitir tudo aquilo para o seu bebê. Seu bebê vai ser igualzinho a você. Ansioso, nervoso, irritado. Sabe? E o que acontece? Pensando nisso, das emoções. A mãe precisa cuidar das suas emoções. Ela precisa respirar. Ela precisa acreditar, não, vai dar tudo certo. Esse bebê está chorando agora. Mas eu vou saber lidar com essa situação, porque eu sou a mãe dele. Eu sei o que é melhor para ele. Eu não preciso buscar no pediatra. Eu não preciso buscar ninguém fora o que eu sei que está aqui dentro de mim. Eu preciso olhar para dentro de mim e entender o meu bebê. Não é outras pessoas que vão saber sobre o meu bebê. Porque ele é feito de mim, de mim e do meu esposo. Eu que gerei ele por nove meses, eu vou saber aqui lidar com a necessidade do meu bebê. Sabe? E isso faz muita diferença entender essa parte das emoções da amamentação. Entender que a mãe, ela precisa ficar tranquila. Mesmo que o peito esteja doendo. Eu nunca passei por isso, mas eu imagino como seja difícil ali ter um peito rachado. Ter essas questões, a falta de apoio. As pessoas ao seu redor falando que, não, dá a mamadeira logo. Para que você vai focar nisso? Para que você vai fazer isso? Ai, dá uma chupeta. Esse bebê está chorando muito. Precisa acalmar. Precisa de chupeta. Porque alguns bebês têm uma necessidade de sucção muito grande. Precisa dar chupeta para ele. Mas a gente não pensa que a consequência que isso vai ter. Tanto os efeitos negativos, né? Que pode ter no rosto, na mastigação, na fala. Mas a gente simplesmente acata como se fosse uma coisa natural. Mas não é natural. E isso pode interferir na amamentação. Algumas pessoas não interferem, mas outras interferem. Então, bicos artificiais não são aconselháveis. Principalmente se a pessoa tem algum problema. Teve um histórico de problema. E isso é muito evidente, assim. Muitas mulheres que passaram por traumas, o leite simplesmente seca. E muitos mitos também relacionados ao leite que seca. Não é porque você não está vendo o leite sair. Ou porque o seu peito está mais murchinho, mais pequeno. Que você não está produzindo leite. Tudo isso é uma mentira. Mesmo sem sair o leite, às vezes tem o leite lá que o bebê suga e sai o leite para ele ser nutrido. Porque se o seu bebê está fazendo cocô, está fazendo xixi. Por mais que fique uns 3 dias, 4, 5, 6, sem fazer cocô. O que pode acontecer durante a amamentação. Pode ser que eu não ganhe o peso que está planejado ali. Mas ele está sendo nutrido da mesma forma. E tem estratégias para melhorar isso. Tem alguns chás que a mãe pode tomar. Algumas tinturas que ajudam na produção do leite. Comer proteína ajuda muito na produção do leite. Questões de hiperlactação, que é a mulher que tem leite demais. Questões de pouquinho leite. Tudo isso pode ser resolvido com uma questão de cura interior também. De olhar para a sua história. De olhar para o que aconteceu na gravidez. De olhar para as emoções. Como foi? Como você foi amamentado? A gente tem que buscar saber isso também. Eu fui amamentado? Como que foi? O que a minha mãe falava? O que a minha avó falava? Porque às vezes se torna um ciclo sem fim. A avó não amamenta e a mãe não amamenta. Se a filha não amamenta. Porque elas acham que elas não conseguem. Que aquilo não faz parte da realidade. Que é muito cansativo. Que o bebê não dorme. Que não sei o que. Tudo isso é mentira. Porque cada um vai viver a sua realidade. Então não tem essa história. De que. Ah. É melhor você dar a fórmula de madrugada. Porque aí o bebê vai dormir a noite inteira. Gente. Se for um bebê que não vai dormir a noite inteira. Ele não vai dormir mesmo. Porque ele não tem a capacidade neurológica para aquilo. Para dormir. Alguns outros bebês já vão dormir a noite inteira. Sem acordar para mamar. E não precisa acordar para mamar. Se você achar que não precisa. Se o seu bebê está ali ganhando peso corretamente. Não tem necessidade de acordar essa criança para mamar. Sua produção de leite vai continuar do mesmo jeito. Sabe? Às vezes a gente fica tão neurótico com as coisas. Colocando tantos impedimentos. Tanta invenção. Que a gente esquece do simples. Do básico. E isso bloqueia. Porque a gente precisa olhar. Para aquela mãe lá da roça. Que tinha o seu parto em casa. Tinha vários filhos. E ela amamentava os filhos dela tranquilamente. E os filhos dela nasciam. Depois os filhos delas iam para a distribuição alimentar. Depois o filho delas destraldava. Sabe? Era uma coisa natural. Fisiológico. Mas aí a gente inventa tanta história. Que a gente acaba se prejudicando. E a gente busca nos outros. O que a gente deveria buscar em nós. Sabe? Não adianta buscar. Eu não estou falando que você não tem que lidar para a opinião do seu pediatra. Mas eu estou falando que o filho é seu. O pediatra não tem que proibir nem mandar nada. Sabe? Quem manda é a mãe. Quem manda ele quem sabe do seu filho é você a mãe. Então essas palavras tipo. Ah, o médico mandou. O pediatra proibiu. O pediatra proibiu. O pediatra liberou. Suquinho. Com quatro meses. Então eu vou dar. Porque ele liberou. Peraí. O que você acha? O que você estudou? O que você pesquisou sobre isso? Tem algum benefício? Como que é? O intestino do bebê tá pronto pra receber alimento? Tá pronto? Eu não sei. Então tem que refletir as coisas. Que a gente recebe as informações. A gente vai e filtra. E pensa se aquilo realmente vale a pena. Sabe? Então nessa parte da amamentação. Infelizmente tem tanta... É tanta mentira, gente. Que eu fico assim. Tipo, nossa, meu Deus. Tem que ter muita paciência pra poder esclarecer tanta coisa, né? Porque as pessoas não buscam as informações por conta própria. E ficam ali que nem papagaios. Repetindo coisas que não são verdade. Que fogem a ordem natural. Assim, uma mãe amamentar seu filho. É natural. Não tô falando que vai ser fácil. Mas se você já começar achando. Ah não, não vai ser fácil. Aí não vai ser mesmo. Eu lembro que quando o meu primeiro filho nasceu. Eu fico lá pensando. Nossa, como será que vai ser amamentar? Será que vai doer meu peito? Será que... Será que ele vai pegar direitinho? Será que não sei o que? Não sei o que. O parto também pode influenciar, né? Nesse momento da amamentação. Porque o trabalho de parto ali... Quando a mulher vive o trabalho de parto. Além do leite estar sendo colonizado por bactérias boas. Que vão fazer com que aquele bebê fique com o intestino mais saudável. E vai influenciar ali a vida toda dele. Também o que acontece durante o trabalho de parto. Viu? O leite, ele já tá sendo preparado durante o trabalho de parto. Deus pensou em tudo. E aquele leite é perfeito pro bebê. Pras necessidades que ele precisa. Perfeito. Tanto que tem uma pesquisa que fala que as mães desnutridas da África. Quando amamentam seus bebês. Eles ficam nutridos. Ficam assim, gordinhos. Só com o leite daquela mãe desnutrida. Então, é uma coisa assim... É divino, né? E então, ali eu não sabia como seria a minha experiência. Beleza, eu não sabia como seria. Aí tá, o dia nasceu. Depois daquele par cheio de intervenções. Péssimo. Mas, eu lembro que a minha alegria foi ter uma bebezinha comigo. Porque eu senti como se ele não me pertencesse. Como se o hospital quisesse roubar o meu filho. Porque não me deixaram comigo assim que ele nasceu. Saíram correndo com o meu filho. Ficaram me entendendo histórias. Sendo que era só deixar ele comigo, sabe? Então, por isso que eu quis o parto domiciliar da Dulce. Abre aspas. Pois que ela não saiu do meu lado nem o segundo. Maravilhoso isso. Mas, voltando... Eu pensava como seria. Então, quando eu comecei a amamentar ele... Foi muito natural. Foi muito fácil. O meu peito ali... Tava ali com... Com aquele primeiro leite. Que eu ainda esqueci. Eu não lembro o nome ainda. Mas é... A gente sabe que tem o nome. Mas eu esqueci. Enfim. Porque a minha mente funcionou muito bem de manhã. Ah, e depois... Eu continuei dando ali o leite pra ele no hospital. E vem aquelas enfermeiras... Apertar meu peito. Ver se tava saindo o leite. E depois... E beleza. E isso foi meio chato, sabe? Mas... Como eu tava ali no hospital humanizado, né? Ela se preocupava um pouco com a amamentação. Então, teve até um certo apoio. Tinha até uma consultora de amamentação lá. Então, eu pude tirar algumas dúvidas. Pude ir lá conversar. É... Mas... Isso ajudou, né? E eu também li o livrinho lá do SUS que eles dão. Que tem muita informação lá sobre a amamentação. Que você precisa dar... Né? Um peito... Tentar dar o máximo de um peito. Depois dar o outro. Mas isso também é meio flexível. Assim, você vê a sua realidade. Se quer mamar os dois, mama. Então... Foi tranquilo pra mim. E aquilo, né? Fiquei feliz. Porque eu falei... Nossa, pode ter tido um parto tão difícil. Por causa... Por causa das intervenções. Não que o meu parto seria difícil. Foi uma consequência das intervenções. Beleza. Aí... É... Amamentei a olhinha. Aí depois o meu peito escurou aquela pedra, né? Quando eu venho a apojadura, aquela pedra. E eu... Ai, meu Deus. Ninguém me falou que isso ia acontecer. Tipo... Ninguém me falou que isso ia acontecer. Mas aí eu fazia uma ordenha instintiva no banheiro. Deixava o peito molinho pro bebê conseguir pegar, né? Eu estudei vídeos da pega correda. Fluiu a amamentação. E o Lili não era um bebê gordo. Ele tinha um percentil assim normal. Então... Eu ficava pensando... Nossa! Mas será que o meu leite vai ser mesmo suficiente pra esse bebê? Só o meu leite? Que a gente vive uma cultura de desmame. Então o que acontece? Só o meu leite vai ser suficiente pra essa criança? E aí... É... Eu vi... Eu pensei, tá? Eu não... Eu já tava com autoestima tão baixa, né? Que isso pode acontecer. A mãe não se acha capaz de só ela ali nutrir o seu filho. Mas pensa... Como é diferente uma mãe amamentar do que dar uma mamadeira? A mamadeira é fria. A mamadeira é um objeto ali que não tem calor. Não tem nada. A mãe não. A mãe é quentinha. O bebê ele vai ouvir o coração da mãe. Vai sentir o seu cheiro. É algo muito natural. E... Tá. Voltando. Fecha aspas aqui. Fecha parênteses. Voltando à minha experiência, né? Eu achava que... Eu não ia conseguir, sabe? E... Mas aí eu li que... Enquanto o bebê estivesse fazendo cocô e xixi... Ele estaria mamando bem, né? Porque... Mesmo... Assim... De modo geral. Ele estaria mamando e recebendo tudo que ele precisava. E o Linha fazia cocô e batizando xixi. Eu falei... Então, tá tudo ótimo. E... Pensar nisso me ajudou, sabe? A acreditar que eu ia conseguir. Porque... Vem essa autoestima... Essa baixa autoestima. Vem essa cultura de desmame que a gente vive. Então, foi muito importante ali pra mim. E eu até saí do meu trabalho porque eu queria amamentar ele mais tempo. Não queria amamentar ele só até os cinco meses. Então, eu fiz a escolha de sair do trabalho e continuar amamentando ele. E ele mamou até os dois anos e quatro meses. Eu ainda amamentei na gravidez da Dulce e ele. Porque amamentei aos nove meses. Porque pode, né? Amamentar só se você tiver com risco de aborto que não é aconselhado. Tá? Aí... Aí a gente também teve o desmame muito tranquilo, progressivo. Foi muito tranquilo pra mim, né? Pra criança eu acho que nunca é tranquilo. Porque ele gostaria de ter mamado mais. Mas pra nossa realidade foi a minha escolha. E então, pensando nessas questões de você realmente acreditar, faz muita diferença, gente. Isso não é você romantizar. Como falam por aí, uma coisa que não é simples. Mas é como a Rose disse ontem, a Rose Lima. Que é o belo de Deus. Você tá vendo o belo de Deus. E, querendo ou não, quando você visualiza uma coisa que você pede pra Deus ali. As chances dela acontecer são maiores. Porque além de você tá colocando ali a sua energia, a sua disposição naquilo. Não, vai dar certo. Vai dar certo. Eu vou conseguir. Você também tem ali o respaldo da oração. Da intercessão. Sabe? Então, tudo isso faz diferença pra ter o sucesso na amamentação. Não é só pensar na fisiologia. Mas é pensar de um modo todo, né? Pensar na alma. Pensar no espírito. Pensar no estado emocional que você está. Que você vai passar a sua alma ali pro seu bebê. Você vai compartilhar os seus sentimentos com o seu bebê. Então, não é só isso, né? A gente tem que olhar pro todo. E é lindo, né? É lindo você ver tantas mães que achavam que não poderiam amamentar. Amamentando. Que conseguiram passar pela fase que o bico racha. Porque tá com uma pega incorreta. E mães que buscam ajuda no banco de leite também. Que buscam ajuda nos sites de amamentação que lhes dão bastante suporte. E essa questão do banco de leite é muito importante pra ter ajuda, né? Se a pessoa tá precisando. Eu vi um relato ontem de uma moça que foi. Que ficou umas 5 horas lá no banco de leite. Teve ajuda. Pra conseguir arrumar a pega ali do bebê. A boquinha. Conseguir arrumar. Se ela tava segurando direitinho pra ele mamar. Conseguir entender que é natural, né? Que nem todo bebê vai fazer mamadas longas. Que às vezes o bebê faz mamadas curtas. Pode acontecer. E a gente às vezes se arma de tantos. Pode isso, não pode aquilo. Pode isso, não pode aquilo. Pode isso, não pode aquilo. E a nossa maternidade se torna pesada. A gente não precisa viver uma maternidade pesada. Cheia de neura, cheia disso, daquilo. Não. Então, a gente pode viver de forma leve, tranquila. Sabendo que você tá fazendo o seu melhor como mãe. Ali é o seu melhor. Então, estudando na gestação. Pedindo ajuda. Se na primeira dificuldade que aparecer em relação à amamentação. Você pede ajuda. E vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. É igual um dia que... Acho que aquele foi o pior dia da minha vida. Um dos piores dias da minha vida. Que eu dormi com sutiã de amamentação. Uma dica. Não compre sutiã de amamentação. Não compre. Não tenha sutiã de amamentação. Sabe aqueles tops de ginástica? Usa aqueles tops que você consegue abaixar assim. Não precisa ser sutiã de amamentação. O que acontece? Alguns sutiãs de amamentação. Eles têm aquela abertura. E aquilo pode prender o peito. Como se fosse... Sabe? Ele bem que prende assim. E além de fazer que a produção ali seja maior de leite. Pra uma mãe que às vezes já tem uma produção muito grande. Aquilo é um problema. Como foi o meu caso. E assim, o peito apertado. Sabe? Que aquilo faz com que fique estimulando. E aí, beleza. Eu fui dormir com sutiã. Aí eu acordei no outro dia com o peito mega dolorido aqui do lado. Eu achei que eu tava com machite. Como falo pra ele. Nunca tive. Mas eu pensei que eu tava com isso. Então, eu fiquei com uma febre. Não uma febre, mas um mal estar. Eu me sentia quente. Eu me sentia fraca. Enjoada. Foi assim, um dia horrível. Eu tava... Acho que a doce tava com um mês. E foi um dia horrível por causa daquele sutiã de amamentação. Foi um dia horrível por causa daquele sutiã de amamentação. E aí, eu conversei com umas amigas minhas e de um grupo que eu faço parte. E elas falaram, não, acho que talvez pode ter sido sutiã. Eu já passei por isso. Foi assim mesmo. Viu como é importante a gente ter ajuda, né? Alguém que fale pra gente o que que aconteceu. E... E aí, passou o outro dia. Meu peito foi melhorando ali, desinflamando. E ficou tudo bem. Então, eu vi, nossa, foi realmente o sutiã de amamentação que fez isso. E aí, eu passei a usar mais top. Aqueles top, tipo, de ginástica, sabe? Que é muito bom, ajuda, né? Deixar o peito firme, sem apertar. E ajuda nessa questão de não ter uma produção de leite muito grande também. E pensando nisso, são muitos detalhes. Muitos detalhes, né? Como isso que eu falei do sutiã. Mas é isso, gente. Já deu aí 31 minutos de live. Eu tentei compartilhar aqui o máximo de coisas que eu lembrei também sobre a amamentação. E que a gente não deve olhar só pra essa questão fisiológica. Esquecer desse monte de mito aí, de leite fraco. De bebê que não tem mamada eficiente. De não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ter um parto fisiológico. Porque o parto fisiológico vai ajudar o bebê a ter uma boa amamentação. A não ser um bebê sonolento. Uma outra questão que ninguém fala. A anestesia no parto. Uma mulher que recebe anestesia no parto. O bebê, ele vai ficar anestesiado também. E o que que vai acontecer? Esse bebê pode ficar sonolento. Ter dificuldade pra mamar no pós-parto. E aí ninguém vai saber porquê. Não, porque esse bebê é sonolente. Tem que acordar ele pra mamar. Mas o que que aconteceu? É uma consequência de ter tomado analgesia peridual. Então, anestesia, gente, que ao meu ver, em um parto natural, sem intervenção, são desnecessárias. E tem consequências. Pode ele aumentar as chances do filho ser um usuário de drogas no futuro. Porque aquilo causa um print na mente da criança. Aquela toxicidade, né, da anestesia. E influencia no futuro da criança. Isso também vem da cesárea. Porque a cesárea tem uma alta dose de anestesia que chega até o bebê. Por isso que eles precisam cortar o cordão rápido pra poder não deixar aquela anestesia toda pro bebê. Por isso que muitos bebês de cesárea ficam sonolentos no pós-parto. E tudo isso, né, muitas vezes feito de forma desnecessária. Sem a real necessidade de uma cesárea ali que realmente salvaria a vida da mãe e do bebê. Então, a gente precisa olhar pra tudo isso que também pode influenciar na amamentação, tá? E, gente, deixa eu falar pra vocês. No link da minha bio tem lá um desafio que eu vou fazer uma semana. Vai ser o desafio respirando corretamente pra gente treinar. Eu tô respirando errado. A respiração diafragmática, né, que você vai usar aqui o diafragma. Que é o músculo que você consegue exercitar ele. Quando você respira assim, utilizando o diafragma, não o tórax. Assim não é o jeito certo de respirar. Porque você não consegue ele oxigenar, usar toda a sua capacidade pulmonar pra respirar. Então, o correto é fazer a respiração diafragmática. Que você inspira pela boca e solta pelo nariz. Então, eu vou estar fazendo uma semana com aulinhas rapidinhas sobre essa questão da respiração. Os benefícios pra nossa vida de um modo geral. Vida com filho, com marido, com fé, trabalho. Como que a respiração faz diferença. Então, se você quiser, você pode se inscrever lá pra gente poder participar junto dessa semana de aulas sobre respiração, tá? Então, eu agradeço muito você que ficou até aqui comigo. Não esquece de deixar um coraçãozinho no vídeo, tá bom? Se você tá vendo também essa live gravada. E a gente tá aqui todo dia, nove e meia da manhã, pra falar de algum assunto relacionado a esse universo da maternidade. Então, é isso, pessoal. Grande beijo. Fiquem com Deus e um ótimo dia.